A flor de lótus é uma planta aquática, por isso, ela exige alguns cuidados especiais para crescer bonita e saudável. A planta pode ser cultivada em ambientes semelhantes aos de sua origem natural, como pequenos riachos e pantanos. Dessa forma, no paisagismo, a flor pode ser plantada em lagos, tanques e aquários. Para o plantio em vasos é importante usar uma água de qualidade, matéria orgânica e terra, para garantir as condições ideais para a planta. A flor de lótus é uma planta que aprecia o sol direto. Em um ambiente ensolarado a planta encontra mais condições para florescer e crescer ainda mais saudável. A adubação deve ser realizada por meio de adubos diluentes em água. No mercado, também é possível encontrar fertilizantes próprios para plantas aquáticas. A flor de lótus floresce entre a primavera e o verão. A planta se desenvolve melhor nos meses de inverno, enquanto aguarda a chegada do período do mais quente. A flor de lótus é uma planta aquática, por isso, não é necessário regá-la, já que as suas raízes ficam submersas na água. No entanto, a planta é uma espécie de flor muito delicada, por isso, é preciso ficar sempre atento à qualidade da água do ambiente. Com essas dicas valiosas com certeza, você terá sucesso no cultivo desta bela planta aquática. É importante lembrar que a flor é muito delicada, então é preciso ficar de olho no ambiente em que ela será cultivada, além da qualidade da água e do substrato. Seguindo essas orientações, você terá uma linda flor de lótus por bastante tempo. A flor de lótus é uma linda flor de lótus. A flor de lótus é uma linda flor de lótus. A flor de lótus é uma linda flor de lótus.